Saudações gente bonita em Goiás sete quarenta e cinco da manhã e bom vamos começar É difícil começar uma manhã com um soco no estômago Eu dei uma censurada nessa foto, tirei os aspectos mais devastadores Mas a parte da direita dessa foto vai entrar para a história Assim como aquela menininha correndo nua de um bombardeiro americano no Vietnã Marcou o início do fim da guerra Porque a partir daquele momento A partir do momento que aquela foto foi publicada e ela foi divulgada no planeta inteiro Os Estados Unidos perderam completamente moral Essa foto original, não essa que eu maquiei para poder mostrar para vocês A foto original já está circulando no mundo E ela vai estar nos livros de história A partir desse momento A tal proeminência moral que o Santos nos fala Vai ter sido perdida para sempre Por aquele país Que não existe justificativa para uma coisa dessa Não existe a menor, qualquer justificativa E você sabe o que é pior de tudo? É que o Estado responsável por essa ponta Argumentou que o bombardeio que desviu umas 100 pessoas Aconteceu para resgatar dois cidadãos Só que esses dois cidadãos já estavam libertados Então é uma mentira, cara Os caras que suportamente foram libertados por conta da ofensiva em Rafan Já estavam livres O Estado de Israel mentiu Ele mente reiteradamente É impressionante como eles mentem Eles mentem mais que mais do que respiram E mesmo as contas oficiais Não estou falando de conta paralela De fãs e apoiadores Contas oficiais mentiram E mentem Para justificar o que não tem justificativo Certo? Para justificar o absolutamente injustificável É algo impressionante Quando você tem um número de vítimas E eu estou falando de crianças Que está acontecendo nessa guerra Fica claro que não é Um acidente É o propósito É o objetivo Que eles disfarçam com mentiras Só que evidentemente Isso não está acontecendo agora Aconteceu muito brevemente Em todos os outros conflitos que estavam envolvidos O que aconteceu agora é a divulgação Porque até então ninguém sabia Porque ninguém mostrava Eles, os palestinos Porque não tinham meios Não tinham condições E a imprensa Porque passa pano Porque esconde Só que agora mudou tudo Novas mídias Novos meios Internet Substituindo a TV Como principal fonte de informação E de repente o mundo está vendo E o impressionante disso É que mesmo Gente deles Mesmo repórteres Dos países ocidentais São uma dificuldade imensa De entender o que está acontecendo Porque eles se tornaram Tão cúmplices da mentira Que a normalizaram E quando deparados com a verdade Eles ficam Como eles gostam de dizer Chocados Deixa eu mostrar um exemplo Para vocês Eu não posso ajudar O que está me perguntando At the end of your speech É muito complicado a gente debater certas coisas. Em primeiro lugar, obrigado. Não sei se você está me assistindo, do seu escritório, do seu apartamento, sua casa. Então, a primeira coisa é agradecer por você estar me ouvindo, não é um assunto agradável. Então, normalmente, eu faço questão que o primeiro vídeo da manhã seja mais tranquilo. Mas, cara, camarada, não dá para ser tranquilo. Então, ontem, antes de ontem, antes e antes de ontem, três anos de ontem, como a gente fala em Goiás, eu fiz vídeos falando, ó, a coisa está se encaminhando para uma decisão. E, realmente, eu acredito nisso. Eu creio e tenho fundamentos para acreditar que a coisa vai ser resolvida. Vai ser resolvida porque o Estado agressor, ele não tem recursos suficientes para bancar essa guerra. até onde eu saiba, são 20 bilhões de dólares por mês. Eles não têm tanto dinheiro assim. É um país pequeno, menor que Sergipe. A economia deles não é tão poderosa. Vendeu-se uma mística de que, ó, única democracia do Oriente Médio, único país desenvolvido do Oriente Médio, que hoje está muito longe de ser verdade. Muito longe de ser verdade. A construção e a manutenção de uma máquina de repressão formidável consome muito do dinheiro que esse Estado arrecada, inclusive do resto do mundo. Ele não se sustenta internamente. Ele se sustenta com o dinheiro do mundo inteiro. O Ocidente inteiro manda dinheiro para eles. Certo? Isso é verdade. Mas esse dinheiro não basta. Não basta. Parece que na surdina os Estados Unidos mandaram mais dinheiro. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês interessante sobre o sistema econômico que eles defendem, o capitalismo. Nem sempre mais dinheiro resolve. Porque, graças sobretudo à ação dos rotis, tudo para eles ficou muito mais caro. Tudo para eles é muito mais caro. Então, eles gastam mais dinheiro para comprar o mesmo tipo de coisa que eles estavam precisando. E a economia deles, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A economia deles está em frangalhos. Turismo, desabou. Serviço e comércio, desabou. A indústria está desabando. Então, a economia está paralisando. Por falta de matéria-prima, falta de energia, falta de mão de obra, está paralisando. Enquanto isso, a pressão externa vai aumentando. Os Estados Unidos estão há semanas de serem finalmente completamente expulsos da Síria e do Iraque. Eles mesmos falaram que vão se retirar. Não dá para acreditar muito na conversa deles. Mas eles vão, porque não é que eles vão se retirar. Eles estão sendo retirados. Eles têm uma série de bases, mas são bases pequenas. 500 soldados ou mercenários. 1.000 soldados ou mercenários. 2.000 soldados ou mercenários. 2.000 soldados ou mercenários que ficam basicamente protegendo o petróleo que eles estão roubando. Estão sendo expulsos de lá e não estão dando conta. Vamos ser honestos aqui. Eles não estão dando conta de enfrentar os rotírios, carada. Sério, eles não estão dando conta de enfrentar os rotírios. Aí toda essa ameaça para cima do Irã, você conversa. Se a lorota, alguém que não dá conta de vencer os rotírios, não tem a mais miserável chance contra o Irã. E outra, o Irã, os rotírios controlam o Babel Mandeb e o Suez. E isso está devastando a economia mundial. Pelo menos a deles, né? Para o Brasil não faz diferença. Mas as coisas que para nós vêm da China não passam por o Babel Mandeb. Acaba que impacta porque faltam navios. Uma vez que, com a demora do tempo, mais navios têm que ser utilizados. E não existem tantos navios. Levam-se anos para fazer cada um desses navios. Então, né? Isso acaba influenciando. Para nós, sim. O preço do frete também aumenta para o Brasil. Não tanto quanto para o resto do mundo, mas aumenta. Agora, para eles o efeito tem que ser devastador. Agora, se o Babel Mandeb, fechado e Suez, fechado é ruim. Agora, imagina o Estreito de Ormosa, por onde passa metade do petróleo desse planeta. Então, eles não têm a menor chance. Mas ainda estão lá infernizando. E a questão... E aí eu tenho que focar nesse ponto. Porque é algo que me fez refletir. Não tem jeito a gente não pensar sobre isso. A questão aqui é se há tempo. Chegou a questão de tempo. O plano do país é expulsar até o último habitante indígena nativo. Está óbvio. O plano deles é esse. Expulsar até o último habitante indígena nativo. Então, a estratégia deles... Adoro essas acerolas amarelas. A estratégia deles é... Forçar eles a ir para o Egito. E aí, já falamos sobre isso. Você força eles na direção da fronteira com o Egito. O Egito, evidentemente, não vai aceitar. Não vai aceitar por dois motivos básicos. O principal é que eles sabem que, uma vez que os palestinos saiam de Gaza, nunca mais vão poder retornar. Certo? E aí o território passa a ser israelense. Segundo, é que, querendo ou não, 2 milhões de pessoas desestabilizam o país. Mais do que isso, se você somar esses dois fatores, você acaba tendo outro. O próprio Netanyahu, os próprios israelenses, falaram que o plano deles é construir o grande Israel. O que envolve tomar, não só o Sinai inteiro, como basicamente, toda a margem direita do Nilo, até a altura da primeira catarata. Então, o Egito sabe que os israelenses não vão parar em Gaza. Eles não vão parar na Cisjordânia. Eles querem o Sinai e a margem direita do Nilo. Repito, até a altura da primeira catarata. É um projeto colonialista, expansionista. Essa é a verdade. Então, não existe negociação. Sabe, é mais ou menos o caso da Ucrânia. Brilhantemente exposto pelo próprio Vladimir Vladimirovich, na agora lendária entrevista com o Tucker Carlson. É o mesmo povo. Russos e ucranianos são o mesmo povo. E a descoberta do fator que era de conhecimento público, mas incrível como imprensa, quando não quer noticiar, quando ela não quer. A verdade é impressionante. O quanto ela consegue escamotear as coisas. A descoberta que o próprio Zelensky é falante nativo de russo e só foi aprender o ucraniano quando foi eleito presidente, demonstra de maneira cabal isso. Zelensky. Zelensky, o atual presidente, o dono da guerra, não falava ucraniano até ser eleito presidente do país. Ele falava russo. A língua materna dele é russo. Então, o argumento do Vladimir... Gato bonito. O argumento do Vladimir é correto. Os ucranianos são russos. Com pequena exceção dos oblastes neonazistas da Galícia Oriental. Deixa eu mostrar aqui na maca. Com essa exceção, os ucranianos são russos. E os russos encaram isso como a guerra civil, que vai ter que ser resolvida. Idealmente, dava para resolver na conversa. Mas, a partir de um certo momento, a partir do momento que os ucranianos recusaram a paz, pressionados pelo Boris Johnson, um fanfarrão, a paz deixou de ser possível. A gente tem que admitir que existem certos tipos de paz que só são possíveis depois da guerra. Certo? Existem certos tipos de paz que só são possíveis depois da guerra. é cruel, é triste, mas é verdade. As nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas vontades, desejos, convicções, não valem nada diante da realidade. E a realidade é essa. Tem determinado tipo de paz que só se alcança após a guerra. Não foram os russos que escolheram. É assim que aconteceu. Da mesma forma, a questão israelense não tem solução. Porque é um projeto colonialista. O que vocês estão vendo, gente, o que vocês estão vendo é o que nós não pudemos ver na colonização da América do Norte. Como é que vocês acham que aconteceu? Começou desse jeito. Eram 25 milhões indígenas norte-americanos que foram reduzidos a um milhão. Quando vocês acham que foi para os outros 24 milhões? Eles eram donos de toda a América do Norte. Hoje vivem confinados em reservas. É mais ou menos o que eles querem para os palestinos. confinar eles em reservas isoladas, pequenas e incapazes de se autossustentar. E, idealmente, expulsar todos eles. Como é que vocês acham que foi a colonização da América Latina? Para onde vocês acham que foram 75 milhões de indígenas? Correto? É isso, cara. A gente não pôde ver como foi a colonização das Américas. Colonização, colonialismo, por parte dos europeus. Mas está podendo ver ao vivo como é o processo de colonização por europeus. Porque é isso que o Estado de Israel é. Um projeto colonial europeu. Onde eles vão colocar cidadãos de religião judaica. Igual a América do Norte foi usada para colocar protestantes evangélicos que não eram anglicanos. Que não estavam aceitando a igreja da Inglaterra. A igreja oficial. Então, eles usaram a América do Norte para colocar essas pessoas indesejadas que não professavam a religião anglicana. Com a desculpa de praticar a fé deles, eles destruíram as civilizações nativas, tomaram tudo o que era deles e os exterminaram. Foi assim. E nos livros, parece tão bonitinho, né? Ah, os colonos ingleses queriam praticar a própria fé. Então, vocês estão vendo o que são colonos querendo praticar a própria fé. No Oriente Médio. É exatamente o que vocês estão vendo. E aí a gente... Eu lá no começo, ali, cara, vai ter 200 mil pessoas desvividas. Os números oficiais falam de 30, 40 mil. Mas os números extra-oficiais já dão conta que podem ter sido desvividos 100 mil pessoas. Faz todo sentido. Se você olha o... status. Se você olha a condição dos edifícios em Gaza, se você olha o que sobrou, você fala, não tem lógica para as pessoas terem continuado vivas depois disso. E há muitos relatos do cheiro que esses edifícios destruídos exalam. Certo? Do cheiro de cadáver. Mas vamos que seja 30, 100 mil. Nós prevemos 200 mil. Mantemos essa previsão. É uma coisa horrorosa. 200 mil pessoas serem desevidas. Mas vamos pensar com calma. No Congo, já são o quê? 17 milhões? A diferença é que o Estado de Israel lá se chama Ruanda. Ruanda. Que é vendido. Tem muito tiktoker vendendo Ruanda como um país da África que está dando certo. Não tem democracia. Mas é um governo que mantém a ordem. O país é próspero. O que eles não falam é do M23, né? Que é uma milícia ruandesa responsável pelo desviver milhões de congolenses. Estupro. Deslocamento forçado. Escravização. Isso aí ninguém fala. Ruanda é uma fofa. Mas o que ela está fazendo é muito pior do que o Estado de Israel está fazendo. Certo? Quem está organizando o que está acontecendo em Ruanda? Estados Unidos, Reino Unido, França e, adivinha, Israel. Esses quatro países. Deixa eu mostrar essa moça aqui. Ela tem alguma coisa que dizia sobre isso. De verdade, há coisas que nunca vou entender. Han bombardeado duas vezes, duas, a República Democrática do Congo na última semana. has visto alguma notícia onde está? Há visto alguma notícia Não importa onde estes, não importa onde estes, não importa onde estes no mundo. Há visto na televisão e há visto alguma notícia sobre que han bombardeado a República Democrática do Congo? Ou seja, me queres dizer que 10 milhões de pessoas han sido assassinadas, 7 milhões de pessoas han sido desplazadas, 1 milhão de mulheres han sido raptadas e violadas. E não há nem uma só notícia, não há tempo para colocar no telediário o que está acontecendo na República Democrática do Congo. De verdade. Estou fazendo o máximo esforço possível por não chorar agora mesmo. De verdade, os digo. Porque este nível de desumanização não é normal. Estamos falando de milhões e milhões de pessoas e a ninguém importa. Por isso é de vital importância e é nossa responsabilidade conscienciar sobre o que está acontecendo na República Democrática do Congo. Para as pessoas que não o sepan, está havendo um genocídio na República Democrática do Congo. Uma milícia de Ruanda que está apoiada por as potências occidentais de Estados Unidos, Reino Unido, França e Israel estão matando, literalmente matando a gente no oeste da República Democrática do Congo para conseguir seus recursos naturais. Que recursos naturais? Pois aqueles que são indispensáveis para manter o alto nível de consumismo que se tem no Occidente. Por exemplo, o coltano e o cobalto que são os principais minerales que se usam para criar dispositivos electrónicos, coches electrónicos, enfim, qualquer tipo de dispositivo que tenha eletrónica dentro. Isso também inclui material aeroespacial e tecnologia avançada. A gente nesta região da República Democrática do Congo trabalha em condições de explotación laboral e também estamos falando de explotación infantil. E se deciden que já não querem trabalhar mais porque eles estão explotando, porque não lhes pagam o suficiente, porque não se protege a as pessoas trabalhadoras, porque trabalham em condições de violência e de subyugação, ou se matam ou, se são mulheres, as raptam e as violam. Esta situação leva passando anos e, sem embargo, rara vez vemos que os medios de comunicação mainstream, os hegemônicos, se fazem eco de estas notícias. Estes últimos dias temos estado vendo estas milicias de la M-23 decapitando a gente na República Democrática do Congo. A população da República Democrática do Congo está queimando banderas de Estados Unidos e protestando porque está harta, tanto no continente como na diáspora. E o resto de pessoas africanas e afrodescendentes também. Ah, e estas são as marcas responsáveis deste genocidio. Por se te has planteado comprarle alguma dessas marcas, o melhor seria boicotear e reutilizar os dispositivos que já temos. O poder do boicote é inegável e o temos visto com vários casos ao longo da história. Palestina, Sudáfrica, Estados Unidos também. Além do boicote, também pode compartilhar este vídeo porque não há muita informação disponível em castelhano e seguir e donar as campanhas das contas que temos etiquetado neste vídeo. Queremos ver um Congo livre. No caso de Ruanda, o que a gente tem é imperialismo. é imperialismo. O nome é imperialismo. Lenin discute isso de maneira brilhante, multidática, mas também Xenove e Rosa Luxemburgo. Agora, o caso do Estado de Israel não é de imperialismo. É de colonialismo. e colonização pura e simplesmente tomar um território da Ásia que nunca pertenceu a eles com desculpa qualquer. Ah, religião, direito de retorno, não sei o quê. Escolha a desculpa. Tomar um território que não lhes pertence, expulsar a população nativa, tomar tudo que era dela e se abrigar lá. O que tem em comum entre imperialismo e colonialismo? São práticas capitalistas. Ruanda é um Estado capitalista. Israel é um Estado capitalista. São práticas capitalistas. O problema, portanto, é o capitalismo. Por que que não tem praticamente um vídeo que eu não falo do identitarismo? Porque o identitarismo ele afasta as pessoas da luta contra o capitalismo. O identitarismo dá a impressão de que é possível encontrar soluções no próprio sistema e não é. A única solução possível é destruir o sistema. É substituir o sistema. Portanto, essa discussão geopolítica, essa discussão de humanidade, ela passa necessariamente por uma discussão de economia política. Ruanda, em algum momento, ela vai ter que ser normalizada. Provavelmente, a própria União Africana consegue fazer isso. Com apoio chinês, com apoio russo, o necessário é invadir a Ruanda, não tem outro jeito. Vai ter que invadir a Ruanda, tirar os grupos dominantes de lá, normalizar o M23, pela maneira que for possível. Certo? Pela maneira que for possível. O M23 não tem espaço no mundo civilizado. O M23 não pode existir. E o governo de Ruanda tem que ser derrubado. Então, eu acho que, acredito, na verdade, acho é o verbo que você usa antes de fazer uma cagada. Ah, eu achava, eu achei que... Não. Eu acredito que os próprios africanos, ainda mais agora, os BRICS, já tem três países africanos, os próprios africanos, à medida que os Estados Unidos, Inglaterra, França, forem enfraquecidos, Israel, deixar de existir, eles conseguem, eles mesmos, se livrar do problema ruandês. O caso de Israel, a solução é haver um único estado do Rio Almar. Os colonizadores voltam para casa para o lugar de onde eles saíram. Europa, Estados Unidos, de onde eles saíram. Voltam para casa. Mas, mesmo essas soluções, um, elas não são soluções perfeitas. Porque o causador, tanto do que está acontecendo em Ruanda e no Congo, quanto do que está acontecendo no Estado de Israel e na Palestina, é o capitalismo. Então, nós sabemos o que deve ser combatido. Certo? E número dois, enquanto o capitalismo existir, outras tentativas de colonização e de imperialismo vão continuar existindo. Então, é um pouquinho, meio que enxugar gelo. Só que, enquanto esse gelo não é enxugado, milhões de congoleses e milhares de palestinos tem perdido suas vidas. isso, não pode ser aceito. Certo? Isso é inaceitável. Isso me adoece. ontem eu não fiz live porque, olha só, eu mesmo tento acalmar um pouco as pessoas nos meus vídeos, lá no nosso grupo, né, nosso grupo do, daquela outra rede social, na russa, é quase um grupo de autoajuda. A gente se informa, né, tem lá todo tipo de gente, tem economistas bem melhores do que eu, tem gente que mora na Rússia, tem gente que mora na Europa, tem gente que já morou nos Estados Unidos, tem muita gente que fala outros idiomas, então a gente troca informação, troca ideia. E eu acalmo, as pessoas sempre ficam firmes, que sejam fortes, mas eu mesmo, eu mesmo, ontem acordei de madrugada chorando, porque é difícil. Aí por isso, ontem, não realizei live, porque ao vivo tem coisa que não dá para dizer, não dá para ser desdita. Aqui eu posso editar, se eu perceber que eu disse coisa que não devia, mas ao vivo não dá. Então a gente precisa de uma preparação espiritual muito forte, para não perder a conta, não perder o réu primário, não perder a razão. Hoje eu estou me preparando, estou indo lá para minha mãe, hoje eu acho que eu consigo fazer uma live. Hoje eu acho que dá para fingir que eu sou forte. mas o que dá para fazer com sinceridade e desejar para vocês um bom dia. Até mais. Para ser sincero, eu vou eu vou tentar mesmo fazer uma live, mas quando a gente desmorona porque está levando pão para casa e lembra que as crianças lá já começaram a morrer de fome. A convicção que a gente vai dar conta de fazer uma live diminui bastante. Então agora sim eu me despeço de verdade e a gente ainda tem mãe para abraçar, né? Então hoje eu vou fazer exercícios mentais e me sentindo capaz vocês podem ter certeza que a gente vai debater essa política. Agora sim, fiquem bem. E não criem expectativas cringado e um coração generoso. Até mais.